Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora vamos aqui para, não, também não, exatamente, Vila Medina, a Vila Medina vai ser um lugar muito bom para ir, que tem um motivo também muito 10, porque aqui na área tem alguns, não lembro se é médico, acho que é médico tab que tem para poder usar, capturar, pegar, sei lá, coletar, tem um aqui, ah, é da velocidade, e tem outra aqui da magia, mas é basicamente só isso mesmo que tem, então quando eu venho para cá, aí já falo com o Melchior, o Melchior vai me indicar a caverna para poder voltar para minha terra natal, né cara, a área de Guardia, que pô, Vila Medina e Vila Medina, ou Vila Medina dos Monstros, Demônios, sei lá, não sei muito bem qual é a nomenclatura para eles, Eu sei que eles não gostam muito de mim, não. O ruim é que aqui tem muita batalha que não dá pra evitar, né? Cara, muito surpreendente o Promo ter subido de nível com, né, esse... esse... Pô, essa quantidade de XP ridícula, né? Eu vou ter que usar magia contra eles mesmo. Eu não queria ficar usando não, muito chato. Tá, essa batalha aqui dá pra fugir, e na real eu acho que... É isso, não vou ter mais batalha até chegar no boss, que é aqui, né? Já cheguei. Oh, meu Deus! E é esse momento que a gente ouve falar do nosso queridão com magos pela primeira vez. Porque, de certo modo, ele é o rei dos demônios, dos monstros e tal, acho que tem demônios mesmo. E, no ano 600, ele travou uma guerra contra os humanos e... Bem, perderam, né? Tanto que os humanos estão aí e... Os demônios estão aí tudo na merda. Agora, que a gente pode voltar pra casa tranquilamente, A gente usa o portal da feira pra nos localizar ali perto da... É... Pra poder voltar pro fim dos tempos, né? E ninguém desconfia disso aqui. E olha o rixo que uma criança vê um bagulho piscando ali, quando vê e dá de cara com lápis. Olha que sacanagem! Mas aí a criança tem que estar num new game mais, né? Bem, agora eu tenho que voltar pro ano 600. Que é o ano onde tá acontecendo a guerra dos humanos contra os demônios. Aí eu tenho que ir em direção ao sul. Só que o que acontece? Tá tendo uma guerra, né? E aí acabaram as provisões dele. Então eu tenho que voltar pro... Ir no castelo. Pra falar... Ei rapaziada. Aí ela tá com fome. Não tem como lutar com fome. Aí vão mandar uma marmita. Então eu venho aqui na... Qual o nome da parada? Na cozinha deles. Fala que estão precisando. É. Aí depois quando chega o momento que ele começa a repetir o que ele tá falando, é o momento que você pode sair correndo. No meio do caminho ele vai falar... Até aí! Ele vai pedir pra levar as provisões pra parada e ainda dar uma pílula da força pra gente. De graça! Mas é aquela situação, né? Eu nem tenho pra ninguém... Não tem pra quem dar isso aqui agora. Talvez o que? Pro... Pro Glenn? Mas... Ele não tá comigo no momento, né? E fora que eu, porra, botei 500 itens na mão dele que aumentassem em força. Tá ok. Tá todo mundo na merda, hein, cara. Deixa que eu resolvo essa pica, cara. Tais, partindo pro ataque. Claro que empresta a espada. Aí, ganhou um elmo dourado. Ela me disse que o segredo do sucesso tá no elmo dourado. Uma magia grande mata os carinhas. Ah! Mata todo mundo, na real. Mesmo... Mesmo o Ozzy sem levar dano, ele que já considera dano. Ok, tudo bem. Aí, mais... Mais esse porvizinho aí pra ele. Enquanto menos esperávamos, já estamos aqui no fim da ponte. Aí, ele pega o correio esqueleto e faz um esqueletão gigante. Se fosse fácil assim, era mais fácil ele fazer tipo uns 10 desses, né, e sair atacando. Cara, a galera ia ficar na merda. O que que vai morrer com o Luminar? Nada? Ah, não. A parte de baixo. Já morreu? Ok. Roubou o MP. Show de bola. Peraí. Se eu não me engano é aqui? É Está trancado Meu Deus, isso que você está respondendo É um brumento, tá ok Aí a gente dá o brumento pra ele E ele Deixa a gente pegar Um Magic Tab ali Se eu não me engano Nesses lugares também não tem nada Mas eu vou usar pra descansar Tinha uma sonequinha Ok, agora eu estou tranquilo por aqui Agora se eu não me engano tem que ir Nessas montanhas Ah O que está vendo? Ai meu Deus, um Ogan Esse lugar é terrível Ainda está vendo mais um aí Por isso um Machadão Eu nem preciso tacar fogo nele Para conseguir matar Porque né Quando você joga fogo nele Ele O que acontece mesmo? Ele Ah sim O Machado dele Sai voando e ele vira um Ogan normal Aí fica mais fácil de derrotar ele Nossa Vamos aqui, subir a escada É que eu vou tentar fazer as paradas No mais No mais Ativupt Possível Olha lá Não conseguiu me parar Só sair correndo Fica tudo suave Aqui eu só consigo pegar essa pedra Se eu tiver com o Glenn Infelizmente Que é pra pegar aquela Ganhabilidade lá dele Ali se eu não me engano Agora vai ter uma sequência gigantesca De batalha Ok Terminaram as batalhas Eu vou cagar pro item ali também Vou cagar pra essa galera aqui também Mas pra você eu não cago não Você fala com ele várias vezes Ele te dá Mais um Magic Tab E aqui tem o que? Vamos lá Um Speed Tab Cara, eu vou botar esse Speed Tab Eu acho que eu consegui dois já, né? É, eu vou botar os dois na luta Pra facilitar a vida dela Tadinha E botar logo esses três magia no Chrono Pra facilitar a minha vida Resolvido Tudo na correria Ei, sai daí Agora é o momento que eles vão nos testar Numa batalha muito complicada Eu vou usar um golpe de triplo Só pra mostrar pra eles Que aqui o patamar é em outro nível O bizarro é que é possível Você conseguir usar esse golpe de triplo Contra eles nesse momento Não com essa força Mas... Ei, massa Esses aí são bem fortes Ninguém durou tanto assim Dei de sábio Vocês nem me tocaram direito Sem mais joguinhos A bravura de massa E o cérebro de Mooney Somos incontroláveis Vocês vão ter que me engolir Talvez ele morra com esse golpe Não sei Mas se não morrer O frenese vai resolver Ah, já morreu É muito bizarro É muito bizarro Porque entra a má música tensa De chefe absurdo E eu voei Usou um golpe E mato Eles nos derrotaram Isso foi divertido Ok Vamos pegar aqui Um pedaço Da massa Mooney Bora Desce 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 Permita-me Conduzirem você Ok Pega o vento aí Seja cuspido pela montanha Acho que Não parece ser uma situação Muito confortável É Tá Então Acho que agora Eu já fiz É os requisitos necessários para conseguir liberar o próximo final, que eu tenho que derrotar Olavus. Tendo já começado essa parada do Eloi lendário, que já sabemos quem é, que é o Glenn, mas eu não posso conseguir a Hero Magic, que é a paradinha que fica com Tata, que é aquela criança que saiu correndo lá do Zodan, então, a história dele é até bem engraçada, que no fim das contas ele acha essa medalha largada no rio ou no canto e começa a usar e começa a falar com as pessoas que ele mereceu aquilo, e todo mundo começa a achar que ele é realmente um herói lendário, tipo, uma criança de 6 anos, sei lá, não sei qual a idade dele, mas ele é uma criança bem nova. O pai dele fica, tipo, muito orgulhoso, aí ele fala, pô, não quero desapontar as pessoas, então vou fingir ser um herói mesmo. Só que no fim das contas dá tudo errado. O que acontece, como eu já fiz com esse trio, eu vou trocar o trio, eu vou botar o Robo no lugar da Marley. É, vai ser isso. Só que só deixa eu dar uma olhadinha. Hum... Preciso disso aqui nele. E aproveitar e pegar o cinto dela, né, pra colocar nele, pra alimentar um pouquinho mais na velocidade. E bem, agora eu não vou ter o... O golpe de acelerar da Marley pra me ajudar, né, mas tudo bem. Não vou lidar muito bem com esse chefe. Bem, mas vou fazer isso no próximo episódio. Até o próximo episódio. É nóis! Tchau, tchau!